E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí, estou aqui com meu parceiro Vinão, Vinicius Trindade, pra quem não tá ligado, já mil anos, já ano passado eu vim, né? Andou no Mark II, a minha volta de Mark II foi com o meu aqui, né? É, foi, pior que é mesmo. Nem esqueci, né? Rapaziada, estamos aqui no Super Drift Brasil, aqui no Mega Space, o Vinny tá correndo aqui, última etapa, e eu aproveitei, falei pra ele, Vinny, vamos gravar um novo projeto dele, né? O carro que... Montou o carro pra quanto tempo? Começou a montar faz uns sete meses. O carro ficou pronto? Agora. Agora. Estou testando agora. Então o carro ficou recém pronto, tá praticamente testando o carro na pista. Eu já gravei algumas imagens pra vocês, um steak, a gente deu um rolê ontem, tá? Hoje. Aí eu vou juntar o vídeo aí pra vocês, mas a intenção é mostrar o carro pra vocês, vou mostrar o projeto todo. Como eu tô pensando em fazer um projeto parecido ano que vem, então a gente vai compartilhar ideias aí, o Vinny vai falar da experiência da montagem do carro, enfim, patrocinadores, e eu vou passar pra vocês aí o conteúdo ao mostro. Ó, lembrando aí, véi, vocês sigam o Vinny no Instagram lá, mano, se você não segue, dá aquela força aí. Isso ajuda muito a gente, né? Isso aí dá uma moral, véi, pra fazer os patrocinadores investir mais no esporte, na galera. Então me dá essa moral, tá aparecendo na tela aí, ó, Vinícius Trindade, 46. E mano, vamos falar um pouco do carro agora, vamos ao que interessa. Pra quem não sabe, vou falar o que eu sei, tá? Aí você vai me corrigindo se eu falar a bosta. Pra quem não sabe, isso é um S13 com frente de 180, né? O famoso Uambia, né? É, lá no Japão a gente chama como Uambia. Uambia. Por que Uambia? Sabe por que Uambia? Traseira do 13 com a frente do 240, né? É, vai ou menos, né? Vai ou menos. É, é porque Uambia, ó, eu não sei se eu tô certo, mas eu acho que eu tô. É, lá no Japão, o 180 a gente chama de Uambia. Ah, é verdade, é isso aí mesmo. É, que é 180, né? É isso. E o Silvio, o S13, é Shirubia. Claro, né? Então fica Uambia, que é a frente do 180, e Bia, que é a traseira de Silvia. Uambia. É isso aí mesmo, o Carlos Mianiche, que vai nos assistir, aí ele me ensinou isso aí. É, mas eu esqueci. Olha, só o que eu dei. É, mas o Carlos não ensinou direito, mano. Mas, mano, olha que tesão, velho. Esse carro aqui, o normal, a frente do 180, ele ergue o farolzinho, né, Vini? Sim. Ele ergue. Mas na verdade eu só troquei o para-choque, né? Sim. Porque o meu tapu é o original do 13, aí eu só troquei o para-choque, e aí deu tudo certinho já. Aí já casa tudo certinho, né, velho? Eu até queria colocar o outro tapu também, que fica mais ajeitadinho, fica quadradinho aqui, mas aí é de cima. Não, mas tá lindo assim, velho. Tá lindo. Eu achei lindo, viado. Vamos mostrar o motor para a rapaziada ou vamos mostrar primeiro a estrutura? O que você acha? Vou ter que atrapalhar. Ah, lá, rapaziada. Que delícia. Não, dá o papo, dá o papo, dá o papo. Vou ter a gravar, dá o papo. Pistache. É o seguinte. É bronca? Você sabe que não, você sabe que a sua fama é internacional, né? Eita. Você sabe que você tem um fã clube em Portugal. Acho que ele tá querendo alguma coisa. Não, 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 não é certo. Você tem um fã clube em Portugal, que se eu fosse você eu mandaria um beijo para os caras, mas os caras gostam de ser lá, viu? Portugal representa demais, velho. Só agradece a galera. Ó, eu vou contar uma curiosidade para vocês, mas você não sabe. Talvez. O meu público de Portugal é maior que o público do Japão. Não é. Juro por Deus. Ó, louco, juro. Estou te falando. Verdade. Verdade mesmo. Não, os caras gostam de Driftline. O cara é show, velho. Os caras gostam. Um salve aí para a rapaziada de Portugal. É isso aí. E se Deus quiser um dia eu apareço lá. Você vai gostar, você vai ver lá. E eu vou junto que eu quero andar lá também. Você vai gostar. Vira e vai também. Você vai gostar. Tá federado. Ó, galera de Portugal, em peso aí nos comentários. Deixa o comentário aí, aquela moral. E segue o vídeo também no Instagram. Isso aí, né? Isso dá uma moral enorme. Galera de Portugal também vai acompanhar. Ó, voltando aqui, ó. Já vamos mostrar aquela, né? Vamos ao que interessa, né? Um fotozinho, né? É. Ó, primeiro, antes de mostrar, agora vai ser o Eric. O Eric Médici, que é piloto também. Sim, meu brother também. Deu moral zona aí, fez um trampo excepcional no carro. E tudo que tem aí foi ele que fez. O bicho é cuidadoso. Show de bola. Um carro aí na região, aqui na região de Campinas, Americana. Sim. O cara é... E eu acompanhei a montagem do carro e, ó, show, véi. Aí é top. Olha isso, rapaziada. Tem, falta algumas pirulinhas ainda, mas como tava muito em cima, a gente não... Você vai fazer mais pirula que essa, do que esse cofre rosa? Não, mas eu comprei bastante coisinha, sabe? Conexão, um segocinho assim, pra dar uma enfeitada maior no cofre. Mas já tá bonito, né, cara? Ó, mas pra galera que não tá ligada, não tem o conhecimento, esse aqui é um motor Toyota. O motor 2JZ, véi. Sim. Que é um dos melhores motores pra drift aí hoje, né? É um pouquinho maior do que o que eu tinha no Mark 2, né? O Mark 2 era um J, que é o 2.5, e esse aqui é o 3.0. Já com a turbinona, sabe que turbina que é? Só sei que é... É uma grid, uma Nanahat. É, uma Nanahat, véi. 7,8. É uma turbina muito famosa lá no Japão. O motor veio de lá, né? Veio de lá. Veio montado de lá. Show, véi. Show de bola. A gente só abriu, revisou, mas praticamente o que veio de lá tá aí. Sim. E ó, rapaziada, carro todo feito, cofre, ó. Aqui, ó, tudo feito. Esse aqui é tudo feito, trabalhado, ó. Todo espoteado. Esse aqui não é original. Aqui ele é inteiro espoteado. Tá vendo? Tudo aqui, a parte da frente. Dá pra você perceber que não tem um radiador aqui, ó. O radiador é lá atrás. Não precisa, aqui no Brasil não precisa de radiador. É mesmo? Eu tiro fora. Radiador aqui, ó. Tubulação vai lá pra trás. Carro muito bem montado, véi. Muito bem montado. Olha isso. Tá vindo quantos de roda aí? Veio 510, com 0,7 de pressão. 510, é muita coisa, rapaziada. Mas assim, a gente deixou o carro bem com 21 de ponto, tá bem... Eu acho assim, pra medida que é permitida na SDB de pneu, é bastante coisa, véi. É, poderia ser até menos, né? Sim. Pra quem não sabe, o SDB, o limite de pneu máximo é 245, né? 245. 245, 18. Né? Show, véi. Vamos mostrar lá a interna, véi? Nossa, mas que tesão de carro, Guilherme. Meu Deus do céu, véi. Guilherme, no meio do vídeo aí, vai ter o nosso rolê. Vai, vai ter, vai ter. Nossa senhora, foi louco demais. Ó, antes de abrir, queria agradecer demais a Perfect Automotive, que é meu novo patrocinador. Representaram muito, véi. Caras aqui, Duartão. Sim. Sem palavras pra ele, acreditou no meu trabalho aí. Ele veio aqui no começo do ano, a gente trocou uma ideia, pegamos afinidade, ele começou a me patrocinar e já fechamos pro ano que vem. Duarte, sem palavras, cara. Uma empresa lá dos Estados Unidos acreditar na gente aqui, é que o esporte aqui tá evoluindo, isso só ajuda. É animal, é animal, véi. E agora é a rodeira. Acabei de fechar com a rodeira. Eu, o auxílio pra gente, as ordem de 17, aquela 9 aí, eu peguei dele. Show. É isso aí, véi. Só enfatizando aqui, a Drift HQ, que é uma empresa sensacional. Queria mandar um abraço pro Duarte, nosso brother mesmo. Mano, acreditaram, não só no Vini, como em mim também. Eles são patrocinadores do canal, então peço a força também de vocês, sigam a Drift HQ no Instagram. Dá essa moral pra gente. Eles acreditaram na gente e dão uma moral demais. E é simplesmente a maior loja virtual de peças e loja física também de peças de alta performance nos Estados Unidos. Se não é a maior, tá muito perto de ser, porque os caras cresceram absurdamente bem. E mais merecedores. Os caras são fenomenais. Então, é o que eu ia falar agora, véi. Se você precisa de qualquer tipo de peça pro seu carro de Drift, véi, só chamar os caras, fala com eles, que eles vão conseguir a peça pra vocês. Não importa se você mora no Brasil, se você mora no Japão, se você mora em Portugal, não importa. Tailândia, os caras mandam peças. Os caras dão um jeito, dão um jeito. Por isso que eu falo, rapaziada. Os caras são gente boa e top. A gente também não ia divulgar qualquer coisa aqui pra vocês, véi. Show de bola, véi. Um abraço aí, Duarte. A gente se encontra em breve, é ou não? Valeu, véi. Eu vou colar de um. E também falando aqui um pouco da Perfect, Vinícius, e a Perfect, eu tirei o chapéu demais pros caras, véi. Sim. Show de bola. É outra empresa também que acreditou no Sport. É a primeira empresa a montar uma equipe de Drift no Brasil. É isso? É a primeira empresa. Mano, escuta o que eu tô falando. Esses caras vão revolucionar o Drift no Brasil. Já começaram, porque várias outras empresas agora já, tipo, já tão vendo o Drift de outra forma. Abre portas, né? Pra gente. Demais. Os caras vêem que tem uma empresa desse Sport da Perfect patrocinando a gente. Outras empresas começam a ver a gente diferente. Então, mano, show de bola. Parabéns aí pra Perfect. Valeu. Cê é louco. Top demais. Agora eu vou voltar aqui. Agora eu vou mostrar a interna aí, Vinícius. Porque é tudo bolinho, porque é de fibra mesmo, viu, caro? É assim mesmo. É pra ser assim mesmo, né? Se alguém bater na porta aqui, eu vou tirar a seta do cara fora, porque ele vai entrar lá dentro. E essa interna Ana Rosa aí, véi? Esse hot do hot. É pistache. Hum, já sabia já, véi. Não, mas isso já vem no Marque Chul, né? No Marque Chul, você andou. Já era, já era rosa. Cê tava tão emocionado que cê não lembra que o bagulho era rosa. Já não lembro mais, véi. Mas, ô, olha isso, rapaziada. A gaiola toda feita. Tudo o Eric fez, né? Tudo o Eric fez. Mano, muito top. Tudo padrão FD. A gente se viu, né? A gente tá conseguindo o máximo padrão FD. Os caras fizeram um carro, véi. Monstro, monstro mesmo, véi. Tudo muito bem feito, véi. Ó. Freio de mão hidráulico da Drift HQ, igual o meu. Igual o que eu uso lá no meu carro. Show de bola. FD 500. FD 500, ó, painel de S15. Mano, tesão. Eu já andei e vai ser monstro. Cês vão ver o rolê, véi. Ó a parte de trás, rapaziada. A galera fica meio de cara. Cê fala, caramba, véi. Tudo cortado, carro de Drift, véi. Mas é assim mesmo. O carro tem que ser aliviado, é ou não é? Olha o que acontece aqui, ó. Aí, ó. Já deu um imprevistinho aqui ontem. Já perdemos a traseira. Normal, não sei. É, olha lá. Mas ficou bonito até, cara. Ficou, véi. Olha lá. O agulho ficou meio daquele naipão mesmo, né? É, tipo o ensaíruzão do Japão, né, mano? Tipo o Ebson, velho. É. Aí, ó. O radiador fica aqui atrás. Tanque aqui. Ó, o agregadão ali. A gente fez um... O Eric, né, Bolo? Esse tanquinho aqui é um reservatório de água. Ó. Quando liga a ventoinha normal, só que se passar a temperatura, porque às vezes você tá no meio da batalha e passa a temperatura, ele esguicha a água aqui. A própria FT já manda água aqui, então ajuda a refrigerar. Tá vendo o caninho aqui, ó? Sei. Top. Esse caninho aqui já ajuda a refrigerar. Dá uma hora. A galera usa bastante lá no Japão isso aí. Só que lá, acionado manualmente. Você tem que ligar você mesmo o botão. Aqui a FT chegou em 94, 94 graus, ela já liga sozinha. Top. Abaixou de 90, ela já desliga também. Show de bola, velho. Não sei lá. Top demais, né? Rapaziada, é isso aí, velho. Esse foi o carro aí do Vini. Agora vamos à melhor parte, que é a ação, né? É. Pra vocês verem, o carro é ação. Então se liga aí, velho. Já vou agradecer aqui vocês pelo acesso. E encerrando lá, a gente já encerra o vídeo. Agradecer ao Vini também pela oportunidade do rolê, de tudo. Enfim, a gente é um parceiro já há muito tempo. Me ajudou muito no começo. E agora esperar você lá no Japão, né? Que os caras tudo vai pros Estados Unidos e ninguém vai pro Japão. Não, mas tem que ir, né, mano? Lá é a história, né? Não, tem que ir. O duro é ir lá e passar vergonha, né, mano? Não passa, não passa. Esquenta a cabeça aí, não. Esquenta a cabeça aí, não sei não, hein. Então é isso aí, rapaziada. Valeu pelo acesso. Valeu, obrigado. Sigam o Vini no Instagram. Sigam todos os patrocinadores. Dá essa moral. Segue eu lá também se você não segue. Se inscrevam no canal. E agora vamos pro rolê. Partiu. Salve. Salut! Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Ah, pega leve com ele É, vai devagar Não, mas vai sozinho, né? Eu vou sozinho Não, vai junto Não, eu tô testando o pneu, mano Ele vai testar o pneu, pô Vai testar o pneu Vai ver, vai, fiz sobre o pneu três Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.